Sozinho, sozinho Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou Todo aquele sonho que saí Lindo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse a